Sou um marinheiro, eu vivo no mar, tenho mil histórias pra contar, meu barco navega nas quatro estações e veleja em várias direções. Olá pessoal, tudo bem? Ah, que bom estar aqui com vocês mais uma vez, eu estou adorando vir aqui contar essas histórias pra vocês, vocês sabem que eu gosto muito de contar os meus causos, né? Hoje eu vim aqui contar mais uma história muito legal, é uma lenda muito interessante e é uma das lendas mais conhecidas do Brasil, a lenda do Boitatá. Vocês já ouviram falar? Sim? Não? Ixi, tô até ansioso. Posso começar? Bom, dizem que há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás mesmo, houve um período de muita chuva. Choveu durante muitos e muitos dias e os animais tiveram que procurar abrigo em lugares altos. Um desses animais, uma cobra conhecida como sucuri, teve que ficar escondida em uma caverna escura durante todos esses dias. Quando a chuva passou, a cobra saiu da caverna e ao ver a luz do sol pela primeira vez, alguma coisa aconteceu. A luz do sol era muito forte para os seus olhos e o calor do sol era tão quente na sua pele que ela se transformou em uma cobra de fogo. Então, dizem que no meio da floresta existe uma enorme cobra brilhante com olhos de fogo e que vive nos rios da floresta e só sai da água quando percebe a presença de invasores. Essa cobra protetora da floresta se chama Boitatá. Ela protege a floresta contra caçadores, lenhadores e também quem quiser fazer queimadas na mata. Com seus olhos de fogo, ela pode assustar de verdade essas pessoas, para que elas nunca mais voltem a fazer mal para a natureza. É, eu estava em uma das minhas viagens quando me contaram essa lenda e fiquei muito impressionado. E, adivinha, eu fui investigar. Depois de muita leitura, eu resolvi entrar na mata para ver se via o Boitatá. É, andei por horas e horas, fiz até um piquenique no meio do mato, mas eu não vi foi nada. Acho que eu me comportei muito bem, mas não tem problema, eu não gosto muito de levar susto mesmo. Bom, pessoal, agora eu vou embora, porque já está na hora de tomar um café com bolo de fubá por aqui. E quem sabe até tirar um cochilinho na minha rede. Bom, um grande abraço para vocês e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau! Já procurei muitos tesouros, de leste a oeste, norte a sul. Não tenho medo de nada, só do pirata da barba azul.